O espaço cultural do Superior Tribunal de Justiça sediou o lançamento de livros sobre o direito à informação e os desafios para uma sociedade inclusiva. O livro Direito à Informação e Percussões no Direito do Consumidor traz discussões sobre o valor da informação nas relações jurídicas de consumo contemporâneas e a eficácia do dever de informação para o consumidor. O autor João Pedro Leite Barros aborda os limites da complementação da atividade legislativa pela atividade regulatória das empresas que pretendem tutelar os interesses econômicos dos consumidores. Para que a informação seja devidamente prestada, ela deve ser compreendida e assimilada dentro da relação de consumo. O livro vai tratar exatamente sobre isso, o redimensionamento do vetor informação na relação de consumo, na perspectiva de direito comparado. Portugal e Brasil Os três volumes da obra, Deficiência e os Desafios para uma Sociedade Inclusiva, foram organizados por Igor Lima da Cruz Gomes, João Pedro Leite Barros e Leonardo Rocha de Almeida. Nos livros, são tratados temas importantes voltados à inclusão social e à atuação efetiva do STJ para garantir os direitos da pessoa com deficiência, como a criação de comissões, a realização de eventos e a cobrança de julgados. É uma tentativa de, na maior amplitude possível, falar sobre o tema, seja citando doutrina, inclusive, de ministros do próprio STJ e de várias outras autoridades no assunto. Nós temos também engenheiros, arquitetos, gente que trabalha com essa situação da inclusão da deficiência no dia a dia. O primeiro volume conta com o artigo da servidora Simone Pinheiro Machado. Ela é coordenadora da Comissão de Acessibilidade do STJ e escreveu sobre a inclusão no tribunal nos últimos 20 anos. Um apanhado histórico desde o início do trabalho de acessibilidade e inclusão aqui no tribunal. Então, pontos importantes, dicas para quem está começando a fazer o trabalho, a forma de raciocínio, a lógica de planejamento que a gente tem, a necessidade de vinculação com o planejamento estratégico. A ministra Nancy Andrigue é presidente da Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade e Inclusão da Corte. Foi ela quem escreveu o prefácio das obras. São 90 autores que trabalharam na obra, aos quais eu dedico a cada um um abraço de profunda amorosidade e um agradecimento oceânico pelas lições de amor ao próximo e de dever de cada um de nós que deixaram impresso nesses três volumes dessa obra.